Bem, a continuidade de nossa programação do Security Leaders Virtual, nós teremos agora uma palestra muito interessante com o gerente de desenvolvimento em cloud da Fortinet, Rafael Venâncio, que vai falar sobre um tema no mínimo intrigante. Migrar para a nuvem com segurança em apenas três dias? Sim, é possível. Quem nos garante isso é o Rafael. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, Ângelo, tudo bem? Bom dia, Graça, bom dia a todos. De qual cidade você fala? Hoje estou em Vitória, no Espírito Santo. Que beleza! Como está o clima aí? O clima está bom, está nublado, mas está uma temperatura agradável. Que beleza! E uma pergunta rápida, você também está à disposição dos nossos participantes na Feira Virtual? Sim, também estarei na Feira Virtual daqui a pouquinho, assim que vai terminar a apresentação. Então, pessoal, se tiver muita pergunta para o Rafael, se não der para trazer aqui, Rafael vai estar lá, né, Rafael? Aguardando aí, quem quiser conversar, vai ter um papo mais detalhado com o Rafael lá na nossa Feira Virtual. Muito bom! É com bom dia! Com certeza! Mas, assim, de imediato, o que é que você pode destacar que vai acontecer na Feira Virtual? O que é que a Protinet trouxe de novo para esse nosso evento? Além dessa questão da privacidade de dados, né, que foi muito bem debatido aqui no painel, toda essa parte de proteção em cloud. A gente está vendo, desde o início da pandemia, um aumento muito grande na utilização de todas as clouds públicas e privadas. E é natural, né, as empresas precisam se adaptar a esse novo normal, a esse novo momento. Então, a busca por soluções de segurança em cloud tem aumentado muito e, também, como consequência disso, os ataques têm aumentado muito, tanto ao home office quanto à cloud. Então, a gente buscou trazer nessa apresentação um pouquinho dessas duas coisas, né, o teletrabalho e a nuvem. Muito bem! Então, boa apresentação para você! Obrigado! Obrigado! Vocês já conseguem ver minha tela? Sim! Perfeito! Então, mais uma vez, bom dia a todos! Obrigado pela participação! Quem tiver perguntas, eu acho que consegue fazer pelo chat e, no final, também, eu vou deixar os meus contatos. Para quem não conhece, queria começar apresentando a Fortinet, né, talvez muitos de vocês conheçam a Fortinet, mas não saibam muito sobre a empresa. Então, a Fortinet é considerada a empresa número um em cyber security no mundo, né, independente da maneira como a gente analisa a empresa, seja pela quantidade de equipamentos implementados, né, a gente tem quase meio milhão de clientes, quase um bilhão de equipamentos implementados ao redor do mundo, seja pela quantidade de validações ou de testes das soluções Fortinet, né, a solução mais testada, seja pela Ixa, NSS Labs e outros, seja pela quantidade de patentes, né, a Fortinet possui mais de 660 patentes exclusivamente de segurança, então tem mais do dobro do que a empresa que tem o segundo maior número de patentes, ou seja pelo tamanho do portfólio, né, a Fortinet tem mais de 30 produtos exclusivamente de segurança. E, além disso, segundo o IDC, em 2019, a Fortinet teve um pouco mais de 50% desse mercado de segurança cibernética. Então, realmente, independente do ângulo que a gente analisa, é a empresa número um em cyber security, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Mas falar um pouquinho, né, falar de inovação digital ou transformação digital, já está batido, né, já está mais do que discutido esse tema, mas eu só queria fazer uma reflexão rápida, que a pandemia acelerou muito esse processo, né, então as empresas que ainda estavam planejando, ou estavam iniciando uma transformação, tiveram, foram obrigadas praticamente a acelerar esse processo, quem já estava na transformação digital acelerou ainda mais, mas o que que essa transformação digital traz para a gente, né, o que que ocorre disso tudo, independente do segmento da empresa, é a nuvem, né, é a cloud. Então, a cloud passou a ter importância muito grande dentro das empresas e não só na área de TI. Se a gente olhar uma pesquisa da consultoria McKinsey, 85% dos CIOs e CTOs entrevistados disseram que a cloud é importante em pelo menos duas das três prioridades do CEO, seja pela aceleração do faturamento e pelo aumento do faturamento das empresas, seja pela agilidade que traz em levar um produto ou um serviço ao mercado, ou seja pela redução de custos. Então, a gente passa a perceber que a cloud tomou uma relevância a nível de diretoria, mesmo ao C-level, e não só à TI. Então, a cloud é muito mais importante hoje do que era há seis meses, há um ano atrás, para a grande maioria das empresas. Mas junto com os benefícios e as vantagens da cloud, ela também traz algumas complicações, né, ou alguns riscos que precisam ser pensados. O primeiro dele é que a superfície de ataque em nuvem, ele aumenta. Então, além de proteger o ambiente on-premise, que a maioria das empresas estava habituada, também agora a gente precisa se preocupar em proteger o que está na nuvem. A nuvem, a gente sabe que a maioria das empresas utiliza mais de uma nuvem, ou mantém parte do seu ambiente legado e utiliza uma nuvem, ou utiliza mais de uma nuvem. E aí, por N razões, né, tem uma nuvem A que te dá algumas plataformas ou alguns benefícios de analytics, por exemplo, outras te dão benefícios de reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, enfim, cada nuvem tem os seus diferenciais, tem os seus serviços. E por isso, as empresas acabam utilizando, cada área da empresa, né, acaba utilizando uma nuvem ou outra. Então, a realidade é que a gente tem um ambiente multi-cloud. E o terceiro ponto preocupante é a falta de profissionais qualificados. Quando a gente falava só de segurança, como um todo, de forma mais abrangente, já existia uma falta de profissionais. Quando a gente fala de segurança em cloud, isso é ainda mais crítico. Então, eu vou abordar rapidamente esses três temas, né. O primeiro é que a superfície de ataque, como eu mencionei, agora é maior. Então, as empresas precisam se preocupar em proteger tanto a rede do que está na nuvem, quanto as aplicações que foram migradas ou já foram criadas em nuvem, também como a plataforma de nuvem. Então, eu preciso, além de proteger o que eu já me protegia tradicionalmente, né, já tinha uma certa dificuldade, já era complexo, agora eu tenho essa nova superfície para me proteger. Isso é tão crítico que tem uma coach do Gartner, que eu também gosto, que está aqui do lado direito, onde o Gartner diz que até 2025, 99% das falhas de segurança em nuvem vão ser responsabilidades, vão ser culpa do cliente. Porque ainda existe... Aquele achismo de que estou na nuvem, estou seguro. A gente sabe que não, a sua superfície de ataque aumentou, você está mais exposto. E a gente vai falar também, um pouquinho mais à frente, sobre isso. O segundo ponto de preocupação, quando a gente fala em utilização de nuvem, é o multi-cloud. Essa é uma pesquisa da RightScale, do ano passado, que diz que das empresas com mais de mil colaboradores, 84% delas utilizam uma estratégia multi-cloud. Aquilo que eu comentei, usam uma nuvem ou mais, e mantém o seu legado, parte do seu ambiente legado, do seu data center, além de utilizar a cloud. E, além disso, é dinâmico. Por quê? As aplicações se movem de um lado para o outro. Ora a aplicação está, por exemplo, dentro do seu data center, ora você vai colocar ele numa nuvem pública. Um exemplo disso, uma aplicação pode ser desenvolvida dentro de casa, e na hora de colocá-la em produção, por um termo de escalabilidade, flexibilidade, você coloque ela em produção numa nuvem pública. Como garantir que essa aplicação vai ter o mesmo nível de proteção, de segurança, tanto dentro do seu data center, tanto dentro de casa, quanto na nuvem pública? Como é que eu garanto, se eu trocar uma regra de um firewall no meu data center, automaticamente eu também troco essa regra na nuvem pública. Então, isso é realmente a falta de profissionais qualificados, né? A gente sabe que de segurança existe já uma falta grande em todo o mundo, na América Latina não é diferente, em segurança, em cloud, isso é ainda mais crítico. Um ponto muito importante quando a gente fala em segurança em nuvem, acho que é o ponto principal, é o modelo de responsabilidade compartilhada. O que é isso? No ambiente tradicional, no meu on-premise, no meu data center, o cliente é responsável por 100% dessa segurança, né? Tudo que está em verde. Quando eu começo a migrar para a cloud, com o IaaS, por exemplo, infraestrutura como serviço, o provedor de nuvem é responsável pela segurança do que está em cinza, aqui na base. Mas o cliente continua sendo responsável por essa segurança do que está em verde. Ou seja, segurança do sistema operacional, de containers, aplicações, os dados, controle de acesso, visibilidade, e por aí vai. Ou seja, a maior parte da responsabilidade de segurança na nuvem continua sendo dos clientes. É isso que gera, eu acho, muitas dúvidas, e por isso a gente tem tanto ataque e tem tanta brecha ainda em cloud, por conta dessa confusão do que é responsabilidade de segurança do provedor de cloud e o que é responsabilidade de segurança do cliente. E aí, para a PaaS ou SaaS, o cliente continua tendo responsabilidade. Mesmo no SaaS, onde o cliente está consumindo apenas uma aplicação como serviço, uma aplicação online, ele segue tendo uma parcela de responsabilidade. Obviamente que no SaaS, a parcela de responsabilidade do cliente é menor, mas ele continua tendo uma parcela de responsabilidade na segurança desse ambiente. E aí, como que a Fortinet, então, se estruturou? Como é que a gente entende? Qual é a visão da Fortinet para a segurança em cloud? Primeiro, aqui na parte de cima, independente do momento que o cliente esteja nessa jornada para a nuvem, a Fortinet vai conseguir atender. Seja o cliente que está migrando ou expandindo para a nuvem, seja o cliente construindo desde o zero uma aplicação em nuvem, muitas vezes já utilizando container, Kubernetes, ou construindo uma empresa, muitas vezes, já desde o zero em cloud. Ou, num terceiro momento dessa jornada, o cliente que está apenas consumindo software como serviço. Então, independente desse momento, a Fortinet, como a estratégia de três pilares, pegar o portfólio e dividir nos três pilares, o primeiro pilar de segurança de rede, o segundo pilar de segurança de aplicação, e o terceiro pilar de visibilidade e controle, a gente consegue endereçar e apoiar o cliente, independente do momento ou da jornada que ele esteja. E, para garantir essa segurança fim a fim, é fundamental uma integração nativa com todos os provedores de nuvem. Como a gente viu no início, os clientes utilizam o ambiente multi-cloud, multi-nuvem. Então, é preciso ter uma integração nativa com todos os provedores de nuvem pública e privada. Olhando com um pouquinho mais de detalhe, então, esse approach que a Fortinet tem de três pilares para a segurança em cloud. O primeiro pilar, segurança de rede. O que é isso? Da mesma maneira que, no meu data center, eu tinha a segmentação do ambiente, eu preciso fazer isso no meu ambiente de cloud, eu tinha o meu firewall, eu tinha o meu IPS, eu tinha o controle da aplicação, eu preciso fazer isso também na nuvem. Garantir uma conexão segura, ter uma visibilidade fim a fim desse tráfego. Esse seria o primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar de segurança da aplicação. O que é isso? É garantir a proteção da aplicação, camada 6, 7. Então, mesmo as aplicações mais modernas, mais novas, já desenvolvidas utilizando container, Kubernetes, eu preciso garantir essa proteção. Assim como a proteção das APIs. A gente sabe que em cloud é muito comum a utilização das APIs, esses conectores. Então, eu preciso também proteger as APIs. Enfim, toda essa proteção avançada, olhando as camadas mais altas, mesmo ataques desconhecidos, ataques de dia zero, a gente faz isso nessa segunda camada, na camada de segurança de aplicação, que é super importante. Se a gente parar para analisar friamente, onde está o dinheiro das empresas? Onde está a informação confidencial das empresas? Onde está o diferencial das empresas? Cada vez mais na aplicação. Então, esse pilar de segurança, de proteção da aplicação, é muito importante e crítico. E o terceiro e último pilar é o pilar de segurança da plataforma, ou de visibilidade e controle. Aqui que a gente vai validar se as configurações em cloud estão utilizando as melhores práticas, ou se, por exemplo, o cliente deixou um bucket S3 público, que deveria ser privado. Aqui que a gente vai monitorar a atividade das contas, o que os usuários estão fazendo, o que os administradores, que têm acesso privilegiado, estão fazendo, que tipo de configuração eles estão trocando. Então, toda essa análise de tráfego é nessa camada que a gente vai monitorar e proteger, assim como gerar relatórios padronizados, ou mesmo customizados, de acordo com a vertical ou necessidade do cliente, e toda a parte de compliance. Então, tudo isso é feito nesse terceiro pilar, de proteção da plataforma ou visibilidade e controle. E, naturalmente, eu preciso de uma ferramenta que me permita automatizar e orquestrar tudo isso. Lembre-se que a maioria dos clientes segue tendo um legado. Eles continuam tendo um data center, com algumas aplicações, alguns workloads ali, e agora utilizando uma ou mais nuvens. Como é que eu faço para garantir a mesma postura de segurança em todo o meu ambiente, híbrido ou multi-cloud? Como é que eu faço para garantir que se eu precisar aplicar um patch num AF que esteja na nuvem B, eu também aplique automaticamente no meu data center? Como é que eu garanto essas mesmas regras e políticas em todo esse ambiente? Eu preciso de uma ferramenta única que te dê essa visão e faça essa gestão automatizada, orquestrada de todo o ambiente. E aí, para finalizar, eu queria trazer um case para vocês. É um case da Creditas, uma fintech nacional com mais de 1.600 funcionários que já era um cliente Fortinet, no on-premise, nos seus escritórios, e precisou migrar para o modelo de teletrabalho, no início da pandemia, da maneira mais rápida e segura possível. E nós, da Fortinet, junto com a equipe Creditas, conseguimos fazer toda essa migração para o teletrabalho, utilizando a AWS, em apenas três dias. Então, fizemos uma migração baseada no PortClient e PortGate dentro da AWS, como eu mencionei, e permitimos com que todos os colaboradores da Creditas passassem a acessar de qualquer lugar, a qualquer hora, e de qualquer dispositivo com acesso à internet, as suas ferramentas de trabalho, isso tudo em menos de uma semana. Como é que isso foi feito? A gente tinha basicamente duas opções. Primeiro, o FortGate, a gente precisa colocar o FortGate dentro de uma nuvem pública, nesse caso, a gente utilizou a AWS, a gente colocou o FortToken para o usuário remoto, um Token para o usuário poder acessar de casa ou de qualquer lugar, o FortAuthenticator também na nuvem, atrás do FortGate para fazer a autenticação desse usuário, e aí poderia ou não utilizar um FortClient no dispositivo do usuário para garantir que ele esteja acessando de um dispositivo sem nenhum malware e de maneira segura. Então, a arquitetura, de uma forma resumida, é mais ou menos essa aqui, a gente poderia ter implementado em qualquer nuvem, mas, nesse caso, a selecionada foi a AWS. E, obviamente, tudo isso de forma automatizada, então, a gente consegue automatizar devido à integração nativa que a gente tem com os provedores de nuvem, como a AWS e Azure, além da integração com Terraform, Python e outros. Quais foram as soluções, então, utilizadas pela Creditas? Nesse caso, foi o Forte Token, o Forte Gate virtual dentro da AWS, o Forte Authenticator também na AWS e o Forte Client dentro do dispositivo que os colaboradores da Creditas estavam utilizando. E a Creditas já utilizava nos seus escritórios o Forte AP, o Forte Switch e o Forte Gate em hardware. E qual seria uma evolução desse modelo? Então, antes disso, as principais vantagens para o usuário. Primeiro, uma conectividade segura dos seus colaboradores aos workloads que estão na AWS. E existem duas maneiras de fazer isso, ou por IPSec ou SSL VPN. A gente utilizou um múltiplo fator de autenticação para garantir uma maior segurança desse acesso remoto. Há uma visibilidade do tráfego fim a fim, além de um controle e uma análise do que está acontecendo ali. Bloqueio de ameaças, uma filtragem de conteúdo, controle de aplicações e prevenção contra a perda de dados. Qual foi o impacto que tudo isso gerou? Todas essas vantagens geraram para o cliente? Primeiro, obviamente, esse acesso a remoto de 1.600 colaboradores. A transferência de 100% das suas operações para o modelo de home office de maneira segura, uma visibilidade e gerenciamento centralizado para todo o ambiente remoto. Uma evolução desse ambiente que a gente poderia ter é à medida que o cliente vá voltando ou os clientes forem voltando para os escritórios descentralizados ou lojas espalhadas, agências espalhadas, a gente pode implementar aqui do lado direito o SD-WAN seguro para garantir o acesso seguro dos escritórios menores ou filiais ao mesmo ambiente de cloud. Da mesma maneira que aqui do lado esquerdo na parte de cima, a gente pode colocar uma nova camada de gerenciamento centralizado para melhorar ou automatizar todo esse ambiente à medida que ele vai crescendo e vai ficando mais complexo. e ainda no meio em cima o Forte CWP para fazer todo um assessment e um gerenciamento do meio ambiente de cloud como um todo. Não só de segurança, mas de nuvem. Como está a configuração, está seguindo as melhores práticas, tem algum risco, tem algum alerta devido a uma configuração que foi alterada no meio ambiente de cloud. Enfim, é possível ainda evoluir um pouco esse modelo de tanto sucesso que a gente conseguiu com Acreditas. Pessoal, eu sei que o tempo era curto, tentei passar para vocês um pouquinho da visão da segurança em cloud da Fortinet e trazer um case que eu acho que é bem emblemático, essa migração em três dias por uma nuvem pública parece algo quase que impossível para muitas empresas, mas é possível desde que a gente consiga trabalhar em conjunto, é possível. Eu deixo aqui os meus contatos para quem quiser conversar um pouco mais também estarei disponível na feira daqui a pouco. Eu não sei se a gente tem algum tempo para pergunta, mas antes disso eu vou pedir a equipe para rodar o vídeo do case da Acreditas, por favor. Sou arquiteto de rede na Acreditas, somos uma fintech com 1.600 tripulantes, com atuação centrada em empréstimos com garantia. Acreditas tem a missão de viabilizar novas conquistas para seus clientes, ajudando as pessoas com seu endividamento, através de empréstimos com juros mais baixos. consideramos Fortinet através de uma atriz comparativa da Gartner sobre os maiores players do mercado. Conhecer o suporte oferecido impulsionou a decisão, conforme oferecem engenheiros de várias camadas, especialmente inovação. Essa versatilidade é um grande atrativo. Ainda, antes de adquirir as soluções, fizemos uma POC detalhada, visando testar 41 pontos diferentes sobre recursos e funcionalidades. No início de 2020, éramos uma empresa que concentrava suas operações puramente baseada em dois escritórios, ambos em São Paulo e ambos com a solução Security Fabric, com FortGate como core, FortSuites nas camadas de distribuição e acesso e ambiente wireless baseado na integração do gate com FortAPs. Usamos recursos de SDU nas saídas de internet e já éramos baseados nesse momento em nuvem para hospedar serviços e recursos. Essa proximidade de pessoas no local proporciona uma facilidade para resolver demandas. Em março de 2020, nos deparamos com o cenário dessa necessidade de distanciamento social e com isso veio um novo desafio, migrar o nosso modelo de trabalho para operações remotas, entregar acessos para todos os tripulantes. Nós expandimos as soluções da Fortinet e o Nubel para alcançar 100% de trabalho remoto e isso aconteceu quase que da NET para o dia. Implementamos o Forte Client para todos os tripulantes, conectando-se no gate e autenticando no FAC, ambos em nuvem e em HA. Agora, os tripulantes se conectam aos recursos corporativos da Acreditas de qualquer lugar que estejam, por qualquer link de internet. É um case de sucesso que exibimos com orgulho. Realizamos a entrega com o apoio da Fortinet. Acreditas continua ajudando os brasileiros a viabilizar as suas conquistas. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, estaria à disposição na feira e tenho os meus contatos aí também. É isso aí, Rafael Venâncio. Obrigado pela participação. Parabéns aí também a você, a Fortinet. Muito obrigado pela parceria de sempre. Chegaram algumas perguntas que serão encaminhadas aos seus contatos, viu? Então fique tranquilo e boa feira virtual.